Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero-vos mostrar como é que vocês podem fazer stream na Twitch com mais bitrate que aquilo que é permitido normalmente pela Twitch. Antes de começarmos com este tema, vou-vos pedir que façam subscrever no canal, até vim o sininho com as notificações, porquê? Porque durante esta semana e a próxima temos livestreams patrocinadas pelo Black Friday da PC Componentes, onde estamos a oferecer cupões de 50€ de desconto e estamos a ver quais são as promoções que vão aparecendo e, por exemplo, hoje apareceu uma 3070 da EVGA a 700 e poucos euros, tinha cerca de 99 em stock, já foram todas em 15 minutos, houve subscritores do canal que conseguiram comprar, felizmente que eu pus no separador de comunidade, mal saiu a promoção, eu pus lá o link no separador de comunidade, por isso, se quiserem estar atentos a algumas promoções, eu vou pondo lá no separador de comunidade, deem lá uma vista de olhos e vou pondo lá algumas coisas. Posto isto, quem faz streams na Twitch e quer ter um pouquinho melhor de qualidade, eu vou-vos dizer como é que vocês podem fazer stream com um bitrate maior. Para quem não sabe, o limite de bitrate na Twitch é 6.000 kbits de bitrate, que é o permitido pela Twitch, a Twitch só permite isso, isso para fazer stream, a 1080p é muito pouca qualidade, principalmente se for jogos com muito movimento, por exemplo, um Call of Duty, um jogo tipo Forza, que é um jogo rápido, isso tem muito movimento, então 6.000 bitrate não é suficiente para 1080p. Já por isso, é que eu costumo dizer, na Twitch eu recomendo fazerem streams a 1.600 por 900, ok? Em vez de 1080p, porquê? Porque assim usa os mesmos 6.000 bitrate para preencher apenas 900 pixels do que 1.800 pixels. Logo, a qualidade irá ser melhor. No entanto, eu vou-vos mostrar como é que vocês podem fazer stream a 7.500 de bitrate, ok? Parece pouca diferença, mas não, 1.500 de bitrate é uma diferença substancial e é notória a qualidade. Eu vou-vos mostrar como é que vocês podem fazer isso a fazer stream no OBS. Eu acho que no Streamlabs também é possível, se tiver estas opções, é possível na mesma. Por isso, é uma questão de experimentar. Eu vou-vos mostrar no OBS o que é que vocês têm que fazer. Então vamos aqui ao OBS. Eu tenho aqui o OBS aberto. No OBS, o que é que vocês têm que fazer? Bom, aqui, às definições. E nas definições, vocês têm aqui esta parte que é a stream, onde vocês vão ligar a vossa conta da stream, da Twitch. Tenho aqui a Twitch. Já agora, uma dica. Aconteceu-me já, não raras vezes. Normalmente isto aqui no server está automático e é normalmente o que o pessoal usa. Automático. No entanto, já me aconteceu, estando no automático, quando faço stream, aparece-me aqui a dizer que a ligação está instável e está vermelho e fica cheio de cortes. O que é que eu faço desde aí? Escolho sempre um destes servidores da Europa, que é de Londres. Um destes servidores, um qualquer, funciona. E é isso que eu escolho. Posto isto, o que é que vocês têm que ativar? Aqui no separador stream, vocês veem aqui onde diz, ignorar as definições do serviço de streaming recomendado. Ok? Vão ignorar isto. Estão a ver aqui que diz logo, máximo video bitrate 6.000 e máximo audio bitrate 320. Prontos. Vão pôr este vistinho aqui, que é para ignorar estes settings. Fazem aplicar, ok? E depois vêm aqui ao output, e onde tem a parte do streaming. E no bitrate, vocês irão colocar 7.500, ok? Aqui, vocês têm estas configurações. Isto é as configurações que normalmente eu uso para fazer stream. É esta, constant bitrate, o NVENC, new, que é o da NVIDIA, se for AMD ou o encoder da AMD. Aqui, posso pôr quality ou max quality, como vocês quiserem. E, no entanto, aqui no bitrate, vocês, em vez dos típicos 6.000 que colocariam, vão colocar 7.500 de bitrate. Atenção! Se for mais que 7.500, a Twitch deteta que é mais de 7.500 e vai-vos baixar automaticamente a resolução. Se vocês estiverem a fazer uma stream a 1080p, ele vai-vos baixar logo a resolução para 720p. Ou, se for a 900p, vai baixar para 720p. Portanto, não convém passar dos 7.500 de bitrate, ok? É o máximo que suporta. Posto isto, é só fazer aplicar, ok, e começar a stream. Eu, agora, vou-vos mostrar a fazer uma stream na Twitch. O meu segundo PC está, neste momento, a fazer stream para a Twitch, com os 7.500 de bitrate, com o OBS. E eu vou-vos mostrar como é que funciona. Mas, antes de mais, já agora, vou-vos só mostrar aqui o que eu quero dizer dos 1080p e os 900p. Vídeo. Tenho aqui a resolução do vosso ecrã, que é 1080p, que é a resolução que vocês vão jogar, ok? Ou, se for 2K, neste caso, o monitor, o meu, é 2K. Se o monitor é 2K ou 1080p, metem aqui a resolução do vosso monitor, que é a resolução que vocês vão jogar. Mas, depois, a resolução que vai passar para a Twitch, é este aqui, o Output Resolution. E, aqui neste, vocês vão-lhe reparar que não tem aqui 1600x900. O que é que vocês podem fazer? Ou, metem este, 1536x864, ou, manualmente, colocam 1600x900. E ele fica com essa resolução, ok? Aplicar, ok, e fica resolvido. Vamos fechar agora o OBS e eu vou-vos mostrar a stream na Twitch, que eu estou a fazer neste momento. Vocês podem ver aqui, Streaming for the Horizon 5. Channel, e aqui está. Vocês conseguem ver que eu estou a fazer stream na Twitch, do Forza Horizon 5, a 7500 de bitrate. Se vocês quiserem confirmar que realmente está a 7500 de bitrate, eu posso-vos mostrar aqui. Estamos agora aqui no dashboard da Twitch. E vocês, como podem ver aqui o bitrate, estão a ver, 7260 de bitrate. Ele aparece a vermelho, porquê? Porque, teoricamente, a Twitch não suporta isto. E, por isso, é que aparece aqui a vermelho. Mas, no entanto, vocês podem ver que a stream está a funcionar em condições. Se vocês forem aqui ao meu canal, na Twitch, falar nisso, eu já não uso. Não se esqueçam. As streams agora são todas no YouTube. Mas uso essa da stream para fazer alguns testes, de vez em quando, conforme estou a fazer este. E, como vocês podem ver aqui, 7500. Estamos a falar de um jogo que é muito rápido. Logo, a qualidade deveria ser mesmo muito má. E até nem está má. Tendo em conta que até estou a fazer stream com uma gráfica da AMD. Nem com a NVIDIA. E, como vocês podem ver, está a dar super fluido. 7500 de bitrate. E isto faz com que a vossa stream fique muito, muito melhor. Pessoal, é este o vídeo. É só isto que vocês têm que fazer para fazer streams a 7500 de bitrate. É óbvio que, se vocês já não conseguem fazer a 3000, aliás, a 6000, por causa da vossa internet ser lenta, não comem estar a aumentar. Porque ainda vai ficar pior. Se vocês tiverem internet para isso, grande parte de hoje em dia tem, tiverem internet para isso, aumentem para 7500. Eu, por exemplo, no YouTube faço a 18000 de bitrate com resolução de 2K. É uma qualidade brutal. Foi uma das razões pelas quais eu mudei para o YouTube. No entanto, 7500 é possível na Twitch. E a qualidade fica substancialmente melhor. Pessoal, experimentem. Digam-me o que é que vocês acharam. Se notaram a diferença, se não notaram. Colegas boas que usam a Twitch e vocês queiram partilhar o vídeo, partilhem o vídeo com eles, para eles terem melhor qualidade nas streams deles. Se puderem, façam like no vídeo. Subscrevam o canal. Se não gostaram do vídeo, façam dislike. Não há problema nenhum. Não se esqueçam de ativar o sininho com as notificações. Porquê? Por causa das streams, quando vamos oferecer cupons de 50€ nas streams patrocinadas pelo Black Friday da PC Componentes. Pessoal, muito obrigado pelo like, pela SU, pelo terem visto o vídeo. Vemo-nos numa das lives e até ao próximo vídeo. Beijo nesse rabo e tchau. 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 Tchau.